Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer pra vocês hoje, gente, olha, um kit de suprar aqui, olha, com oito peças, gente. Essa combinação de cores eu achei que ficou maravilhosa e eu não podia deixar de vir trazer aqui pra vocês, né gente? Então, olha, eu não costumo pegar encomenda, viu gente, tá? Mas, como eu já falei pra vocês aqui em vídeos anteriores, né, mas de vez em quando eu pego alguma, tá? Assim, não costumo pegar peças grandes, tá? Peguei esse kit de suprar e um outro kit de suprar também que eu vou fazer, mas assim, gente, muito bem explicado pra cliente, né, que meu tempo é bem curto pra encomenda, então, tô fazendo assim no meu tempo, sabe? Então, assim, cada dia eu faço um pouquinho, né? E hoje eu vim trazer pra vocês esse aqui, gente, que já está vendido, eu achei maravilhosa essa combinação de cores que a minha cliente escolheu e eu vou abrir esse kit aqui pra vocês verem, vou falar tudo sobre essas peças. Então, gente, olha, eu acho muito lindo o kit de suprar todo de uma cor só, mas esse kit aqui, gente, com duas cores que super combinaram, eu fiquei encantada, tá? Eu estou, olha, sem palavras mesmo, eu abri ele aqui na minha mesa, tá? Depois eu vou fazer fotos pra vocês verem, gente, mas eu fiquei encantada mesmo com a combinação, sabe? Usando assim as duas cores juntas, né? Que é a cor lilás, olha, eu usei aqui o lilás, número 6, gente, olha só, eu abri um novelo novo, olha o tanto de barbante que ainda me sobrou e olha o que eu fiz aqui, olha, quatro peças. Esse daqui, olha, é na cor roxo, gente, essa cor roxa está muito linda também, olha, fiz quatro peças já, né? E o novelo, olha, ainda dá, com certeza, mais quatro peças, com certeza, tá? Então, assim, é um modelo fácil, rápido, econômico e muito lucrativo, tá? É, eu vou falar pra vocês, gente, valor de venda, tá? Medidas 37 cm de diâmetro de uma ponta até na outra, tá bom? A agulha que eu utilizei foi a agulha 3.5 de crochê e os barbantes no número 6, né? Às vezes vocês ficam na dúvida, ah, Adri, mas fazer suplar com barbante número 6? Sim, gente, dá super certo, eu mesma só faço com o número 6, tá? Eu só faço suplar com barbante número 6. Se a cliente me falar que quer com fio 4, eu não faço, porque eu acho o rendimento bem menor, a gente precisa dar, assim, várias carreiras a mais, né? Então, assim, eu acabo gostando mais da praticidade, que o fio 6 nos traz. Então, por esse motivo aí, eu gosto de estar fazendo os meus somente com fio 6. E não falta, não falta venda, viu, gente? Vende bastante mesmo. Agora, é porque eu não tô pegando encomenda, né? Não tô fazendo deles a pronta entrega. Aliás, eu fiz, acho que um mês atrás, vendi tudo, os que eu fiz, eu até mostrei em vídeo aqui pra vocês. Mas, eu tô me dedicando no momento mais para os tapetes, né? Então, tô trazendo aí novidades pra vocês. Eu acho que amanhã já sai mais novidade aqui no canal de tapete, lançamento. Então, o suplar, né? Eu acabei deixando um pouco de lado aí, mas agora, gente, é super hora mesmo pra você trabalhar, pra você fazer suplar pra vender aí no Natal. E uma cor, gente, olha, eu recomendo essa cor aqui pra vocês. Mas uma cor que vai sair muito agora, gente, são as cores branca, vermelha e verde bandeira, tá? Vai sair bastante agora devido ao Natal, né? Você pode estar fazendo aí, por exemplo, se você fizer um jogo, né, de 6 peças, você pode estar fazendo aí duas peças de cada cor, que com certeza você vai vender bastante, tá? Por exemplo, você faz, se o kit é de 6 peças, você faz 2 branco, 2 vermelho e 2 verde bandeira. E, gente, é venda na certa, pode ter certeza, viu? A clientela ama. Ou então, você pode fazer o kit todo branco, ou todo vermelho, ou tudo verde, tá? Fica aí a seu critério. Mas, eu confesso pra vocês, gente, que eu super amei, assim, olha, fazer um jogo, né, com cores variadas. Eu achei que ficou muito legal aqui na mesa, depois eu vou fazer fotos, postar pra vocês lá no meu Instagram, né, vídeos de rios também, eu vou colocar lá nos meus stories. Então, assim, olha, eu convido vocês pra passar lá daqui a pouquinho, tá? Que eu vou deixar as fotos e vídeos lá. Meu Instagram é crochês da Adria Oficial. Então, já estão todos convidados. Então, gente, olha, abrindo aqui pra mostrar pra vocês, olha, valor de venda, gente, aí de 20 a 25 reais feito no barbante, tá? Lembrando que se você fizer aí um fio 100% algodão, você pode estar cobrando até o dobro, né? Mas, olha, de 20 a 25 reais você consegue, né, tá fazendo, tá vendendo aí cada peça desse jogo, tá? Então, olha, tem aqui na cor lilás, né? Olha, gente, esse roxo eu fiquei apaixonada. Eu vou até colocar pra vocês aqui, porque aqui, olha, tá pra ser na azul, né? Mas, então, olha isso, gente, que maravilha que ficou. Olha só aqui, ó, o contraste aqui, olha, com o branco no fundo, gente, eu achei maravilhoso. Depois, eu quero saber de vocês lá nos comentários, tá? Do qual que vocês gostaram mais, se vocês gostou mais do lilás ou se vocês gostaram mais do roxo ou do kit, né? Então, olha, eu achei que ficou muito bonito, gente. Sério, eu gostei muito mesmo, eu até queria pra mim um kit desse, viu? Olha que lindo que ficou. É um jogo, gente, de oito peças, tá? Minha cliente tem a mesa aí de oito lugares, né? Oito cadeiras, então, ela me encomendou com oito peças. Não esquece de deixar aí, gente, nos comentários pra mim, viu? Não se esquece, que eu quero muito saber de vocês, qual vocês gostaram, tá bom? Fofo, né, gente? Olha que lindo. Então, gente, olha, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, uma coisa muito importante, gente, eu tenho o vídeo-aula dele aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, olha, faz assim. Vou deixar na descrição do vídeo, mas se caso você não encontrar, deixa nos comentários aí, falando, Dri, eu quero a vídeo-aula do suplá, que aí eu dou um jeitinho de estar colando o link, dá pra vocês já acessarem, tá bom? A vídeo-aula desse modelinho, combinado? Então, gente, por hoje é só, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!